Vamos cantar uma canção ao Cordeiro 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 Levando sua voz, declara a Ele quem Quem é como o Senhor Quem é como o Senhor Declare que Ele é Santo Santo, és incomparável Não há outro como Tu Ele é sobre a terra e céu Nós declaramos que Santo, és incomparável Não há outro como Tu Ele é sobre a terra e céu Pra sempre Vamos Vamos cantar uma canção ao Cordeiro 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 Declare quem é como o Senhor Tu é o Senhor Santo És incomparável Não há outro como Tu Que nasceu a terra e céu Pra sempre santo És incomparável Não há outro como Tu Que nasceu a terra e céu Pra sempre santo És incomparável Não há outro como Tu Que nasceu a terra e céu Pra sempre santo És incomparável Não há outro como Tu Que nasceu a terra e céu Que nasceu a terra e céu Todo o nosso coração Pai Honra, glória, força e poder 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 Eu chanto Eu vou morar Eu vou morar Eu vou morar Vem a sua bênção Pra chegar em mim Nós sempre, Senhor Nós sempre, Senhor Nós sempre, Senhor Santo Santo É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Tu és Santo Santo É o Senhor Deus Poderoso Deus Tu és poderoso Poderoso Tu és Santo É o Senhor É o Senhor Deus Deus Amém 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 E ele é santo, ele é santo, ele é santo